Salve, salve galera, me chamo Maurício, estou dando aqui no canal e trago mais uma novidade aí para vocês, galera, que é este fone aí sem fio da Lenovo. Como vocês sabem, a Lenovo sempre fabrica produtos de qualidade, com esse fone não foi diferente, é um fone bonito, que tem aí nas cores branco e preto, e o preço está espetacular, R$ 53,00 mais R$ 30,00 de frete, vai custar em torno de uns R$ 84,00 por aí, mais ou menos, né, reais, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, ele vem com esta caixinha, né, e os fones ficam embutidos dentro, muito legal mesmo, além do mais, ele tem a entrada tipo C, e a bateria dele tem uma capacidade muito boa, que você vai com certeza aí recarregar o seu fone, muitas vezes sem problema nenhum, galera, muito legal mesmo, muito bom mesmo, é um fone bem bonito, que eu, particularmente, gostei bastante dele, tem aí a logo da Lenovo escrito do lado do fone, que é muito legal, original, ele possui um Duff aí 5.0, e além do mais, ele serve também para jogos, você que gosta de jogar aí, muito legal, porque o delay dele é bem pouco mesmo, bem pequeno, é, o espaço aí de tempo entre o fone e o aparelho é bem pequeno aí, com certeza aí vai funcionar perfeitamente aí para os seus jogos aí, você não vai ter problema aí, ok galera? E ele funciona também com aquele sensitive, né, aquele toque sensitive, que você toca com o dedo, e você muda as faixas, ou recebe aí ligação, ou rejeita também as ligações, então é um fone muito bacana mesmo, e ele tem uma duração muito boa você ouvindo músicas, galera, é um fone legal mesmo, e tem uma qualidade também muito espetacular, e além do mais, encaixa perfeitamente no uso, ok galera? Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha aí, fui, até a próxima! E aí